Deputados, prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões do Estado de Goiás marcaram presença na cerimônia de filiação do secretário estadual de Indústria e Comércio, Wilder Moraes, ao PROS. O auditório da Assembleia Legislativa, praticamente lotado, demonstrou o grande prestígio do ex-senador, que assume oficialmente a presidência do partido em Goiás. Eu queria convocar a cada um de vocês, lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários de Estado, dentro de nós, vamos se criar o nosso partido, vamos trabalhar para o Goiás melhor, nós vamos ter candidatos nos 246 municípios do Estado de Goiás e na nossa capital. Eu quero aqui reconhecer, Wilder, da minha alegria de saber que eu vou entregando essa presidência para você. Para você, que é uma pessoa que desde o começo, desde o primeiro momento, a identificação foi automática. Eu, e graças a Deus, tudo que eu já te pedi até hoje nessa vida, foi em vida e benefícios para os meus municípios. E eu sempre encontrei esse porto seguro. Sempre encontrei resposta para as minhas demandas no seu gabinete de senador, e hoje, da mesma forma, no seu gabinete de secretário. Quero te dizer que você tem em mim um amigo, uma pessoa que sonha os seus projetos. Além de Wilder Moraes, o PROS recebeu também a filiação do deputado estadual Wagner Neto. Com a adesão do parlamentar, a sigla passa a ter uma das maiores bancadas do Legislativo goiano. Com a minha vida ao PROS hoje, somos a segunda maior bancada dentro da Assembleia Legislativa. Estamos firmes dentro do apoio ao governador do Estado, Ronaldo Caiado, pois precisa de ter a maioria dentro da Assembleia, e ele pode se encontrar com o PROS para isso. E sem sombra de dúvida, iremos arregaçar as mangas daqui até as eleições municipais. Tentar levar o PROS aos 246 municípios, lançando o candidato a vereador e a prefeito. E se Deus quiser, em 2021, teremos o PROS como o maior partido em número de prefeitos, em número de vereadores do Estado de Goiás. Para o presidente nacional do partido, Euripe de Júnior, a chegada dos novos filiados fortalece ainda mais o PROS para as eleições municipais de 2020. Porque o PROS está sendo construído com pessoas que realmente têm interesse em fazer muito pelo Estado e pelo Brasil também. Isso é fruto de um trabalho de união de todos nós. Vamos continuar construindo um Estado melhor para todos os coianos. Agora, com o apoio do Hilder, com o único governo e com o partido que tem agora condições de ajudar os nossos candidatos, nós vamos fazer um número muito maior. E quero pedir a vocês, pode confiar. Você que quer ser candidato a prefeito, quer ser candidato a vereador, pode confiar que você está vindo para o lugar geral. com o apoio do Hilder, Com o apoio do Hilder. E aí com o apoio do Hilder. com o apoio do Hilder.